Eu faço parte de uma equipe que prioriza o jornalismo sério e independente. Eu sou um dos mais de 6 mil colaboradores que juntos formamos o maior grupo multimídia do Brasil. Eu sou o Band. Eu sou o Band. Eu faço parte de um grupo que há 17 anos presta serviço à população de Presidente Médici e ao Estado de Rondônia. Eu sou o Band. Eu faço parte de um grupo que está sempre presente na sua casa. Trazendo as primeiras notícias do dia. E acompanhando você até o anoitecer. Eu faço parte da emissora de maior audiência da região. Trabalhamos incansavelmente por o Presidente Médici porque escolhemos essa cidade para viver. Eu faço parte de uma emissora que respeita os moradores, indo até eles em busca da notícia. Eu sou o Band. Eu sou o Band. Eu faço parte da TV Regional. Uma emissora que está sempre presente na sua casa e na sua vida. Eu sou o Band. Eu faço parte de um time de gente que acredita no que faz. Eu sou o Band. 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 Obrigado.